Esta é a banda que vai nos envolver em momentos de muita paz e luz, ao tempo que entornamos aleluia por tudo que aqui está acontecendo, porque certamente passou pelo crivo da espiritualidade maior, com os nossos pedidos de proteção através do olhar e senhor, para que a nossa alegria seja completa e que a oração de São Francisco nos aconchegue, sabemos que só o amor cobre uma multidão de pecados e é assim que a vida passa, pois nascemos, crescemos e nos encontraremos quando chegarmos à Serra do Luar. São algumas das melodias que ouviremos na noite de hoje. Para compor este espetáculo, que fala, canta e vibra em amor, que é o grande sentimento que este artista, músico, pianista, amigo querido, tanto distribui em nosso meio, pela doação que faz com sua arte e maestria, o nosso querido João Moura. Recebamos com muito carinho e aplausos no palco do Teatro Ateneu, o show Só por Amor, João Moura e Banda. A gente começa tocando uma canção que eu gosto muito e como eu gosto, eu procuro sempre levar as pessoas àquilo que mais aprecio, mais curto. Música 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 E assim é expresso. É uma canção, tema de um filme, muito interessante. Olha, esse na verdade é um evento que vamos fazer, vamos apresentar, um pouco diferente de todos que a gente já fez. a gente aprende muito, não sei se tem alguém na plateia que não é simpatizante ou não conhece a doutrina espírita, me desculpe, não é um show espírita, é um show apenas, mas eu acredito que todos que estão aqui acreditam em Deus. E eu quero começar, agradecendo, não sei se seria esse o termo, agradecer, mas nos colocar, nos colocarmos aos seus serviços. É uma canção americana e a gente usou e fez uma versão, do jeito simples, modesto como somos. Música Pai, eu quero te amar, tocar o meu coração e me colocar aos teus pés. Música Mais perto eu quero estar, Senhor, de ti com tudo que eu sou, e te rindo graças e aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando a dor vem me derrubar, firme em ti, eu quero estar, pois tu é meu refúgio, ó Senhor. Não importa onde estiver, não importa onde estiver, no vale ou no monte, vou te contemplar e te canto, sempre aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Música 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 E junto com os anjos eu estarei, e toda minha vida desejo a ti, e ó Senhor, eu canto, graças e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Música Aleluia, 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 aleluia. Música Propagator, viagem e turismo, cuidando sempre de você. Empresa segmentada, setor nacional, internacional, grupos, eventos corporativos e receptivo. Loja no aeroporto, sala VIP, mais cinco anos de posse. Vantagens de ser um cliente Propagator. Acesso exclusivo a sala VIP Propagator no aeroporto de Aracaju. Atendimento 24 horas. Check-in antecipado. Espaço de bagagem sem enfrentar filas. Serviço despertador. Estacionamento gratuito sobre consulta. Então é assim, você cliente Propagator tem o melhor, sempre. Música Música Música